Ai, eu gosto da Puppet, cadê? Quero ver o show da Puppet, cadê? Cara, mas... Ai, que susto, Gui, era você, véi, ai... Ai, 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 que susto, véio! Mas eu acho que você tem um problema, essa Puppet aqui, ela parece que é do Five Nights at Candy's, cara. Vocês são do meu canal, me conhecerem e sejam bem-vindos a mais um vídeo que quis! Galera, sejam bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo aqui no nosso canal! Pera, eu não fiz a rima, Gui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal! E, Geeks, hoje estamos aqui em mais uma gameplay de Roblox, cara! Eu vi que vocês amaram, clamaram por mais jogos de Roblox aqui no canal, então, estou trazendo pra vocês mais Roblox pra vocês, galera! Antes de a gente começar esse vídeo, você já sabe, clica no botãozinho vermelho de inscreva-se e também ativa o sininho das notificações Caso você não me conheça, oi! Eu sou a Kira, então clica no botãozinho vermelho de inscreva-se, ativando as notificações e quero deixar muito claro que neste mês de dezembro, graças às férias e aos climas natalinos, nós vamos ter três! Não um, não dois, não... três! Três vídeos! Todos os dias aqui, às nove, às quinze e às vinte! Eu tô tentando fazer zoom e o Gui tá subindo na minha cabeça, velho! E aí, mano, Gui! Como é que você tá, meu consagrado? Fala tu! Tá bem? Eu tô bem, eu tô bem! Tô bem feliz aqui nesse mapa de FNAF, mas eu não sei o que vai acontecer, me conta aí! Mano, é o seguinte, no último nós falamos que tínhamos encontrado o melhor mapa de Roblox que tinha inspirado em FNAF, certo? Aham! Cara, eu estava errado, Gui! Você errou! Eu acho que eu errei, vou até acender a lanterna aqui, Gui! É que você não viu esse mapa aqui, cara! Olha aqui, ó! Só de a gente já tá no lobbyzinho, no hubzinho, a gente já tem, tipo, muita coisa! E olha o que é mais legal, Gui! Tá vendo esse carpetezinho aqui? Tô vendo esse carpete aqui, não é o carpete do arcade lá? Exatamente, isso que eu ia falar! É o mesmo utilizado em FNAF 2, velho! Tá! Eu vou virar, vem comigo aqui, cadê tu? Eu acho que eu vou virar o Fred, mano! Eu virei... Ai, agora que eu virei um animatron, que eu não sei quem é! Olha você aqui! Quem que eu sou? Você? É, eu esqueci o nome dele! O Spring Bonnie? Ah, é! Geeks! Olha isso daqui! Olha, olha isso daqui! Já vou abrir as opções, se vocês se verem aqui, ó! As opções? Que opções? Ah, open! Meu Deus do céu, Geeks! Olha isso daqui! Olha isso daqui! Que tenebroso, cara! Não, olha isso aqui, olha, pra mim é cara como é que aconteceu aqui com o meu rosto! Cara, olha isso aqui, Gui! As portas abrem sozinhas, junto, velho! Muito realista, velho! Não parece... Sabe o que você tá me lembrando? É, já jogou o Gears Mod? Gears Mod? Já! Mano, tá me lembrando muito, olha minha cara! Ai, velho, que que é isso, velho? Que que é isso? Eu levantei a máscara, ó, abaixei, levantei! Olha, olha aqui, ó! Ó, eu fico na posição de estar no office, lá no bagulho! Eu estou desativado, ó! Desativei! Caraca! Geeks! E eu tinha falado, tipo, que esse aqui era bom, cara, mas, tipo, olha isso daqui! Ah, eu tô preso, eu não consigo andar, por quê? Que da hora, velho! Tô gostando demais! Olha isso, mano, muito louco ser animatório! Caraca, velho! Mano! Por que que eu não consigo andar agora? Ah, porque eu acho que o de javascare, né? Acho que o de javascare ele deve dar um delayzinho, sei lá, alguma coisa assim, deixa eu ver... Não consigo andar... Aí foi! Senta e volta! Ah, beleza, beleza! E, galera, seguinte, mano, olha esse mapa, velho, é assustador, velho! Mano, é incrível, eu tô adorando esse mapa, é cheio de novidade, eu nunca nem sabia que tinha como ter tudo isso no Roblox! Pois é, velho, pra mim o Roblox é uma coisa bem mais simples! Ah, aqui, ó, Employees Only! Cadê? Employees Only! O que que tem aí? Ah, tá! Nossa, velho, aqui a gente tem, tipo, todos os plushes, que são as pelúcias! Caraca, velho, que legal! Que legal, velho! Isso é sensacional, velho! Que da hora, mano! Deixa eu ver você... Kids Cove! Nossa Senhora! Cadê o Balloon Boy? Acho que não fica aqui nessa versão, tá ligado? Ah, verdade, verdade! Puppet Shows! Ah, eu gosto da Puppet, eu tinha, cadê? Quero ver o show da Puppet, cadê? Cara, mas... Ai, que susto! Gui, era você, velho! Ai! Ai, 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 que susto, velho! Mas eu acho que tem um problema, essa Puppet aqui, ela parece ser a do Five Nights at Candice, cara! Verdade! Ai, que susto! É um bone, cara! É, oi, Boninho! Tudo bem, Boninho? Tudo bem com você? Cara, olha esse mapa, velho! Olha que tenebroso, velho! Tô adorando também, cara! E, tipo assim, isso é Roblox que não parece que isso é Roblox, mano! Né, velho! Tipo, é... Que nem eu falei, lembra muito que era esse mod, velho! É muito, tipo, detalhado, bem bonito! Mano, a gente deu uma volta? Eu acho que deu uma cozinha! Não, uma cozinha aqui, ó! É, vamos entrar na kitchen! Tá trancado! E... Sabe quem pode entrar aí? A Tica! A Tica! Exato! É verdade, ela pode mesmo! Ué, cadê? Mano, eu quero achar a status segura pra você dar um jumpscarezinho, velho! Eu também, mano! Quero assutar alguém! Que eu tô... Opa! Aqui tem mais coisa, ó! Party Room 2! Ah, que legal! Ó, esse mapa é muito brabo, cara! Vamos lá, um! O que que tem? Por quê? É legal! O que aconteceu? Porque tem essas salinhas individuais como se fosse realmente o salão de festa, tá ligado? Tem alguém aqui, aqui, ó! Vamos dar um susto nele! Vamos, vamos, vamos! Ai, fecha a porta, inferno! Ei, meu amigo, peraí! Ai, pronto! Deu um sustinho, né? Aham, e você? Daí! Será que ele te ganhou alguma coisa? Tá ligado? Ai, você me deixou bater a porta na minha cara, velho! Ai! Ai, amassou a lataria do Freddy! Ai, agora não é o Freddy, mas agora é um Bulldog! Agora é um gato perso, tá ligado? Bulldog! Ah, que tenta crescer aqui! Vem cá! Corre, criança! Vem cá, criança, tem animação! Mano, imagina se você tá jogando FNAF, tipo, se FNAF fosse, né... Nesse esquema de... Chegamos, chegamos! Chegando na sala aqui, ó! Peraí! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, que da hora, Gui! Que louco! Tem... tem os bagulhos aqui, ó! Eu tô vendo, ó! Tem até um refrigerante! Que se tu tomar aqui, ó! Cara, é que essa sala aqui não é de nenhum FNAF que a gente tenha jogado, então por isso que eu não tô reconhecendo muito bem! Realmente! Mas olha aqui, tem um tablet, ó! Verdade! E o? Você! Ah, que susto! E aí, amigo? Vem cá! Ai, chegou meu parceiro! Vem cá, meu parceiro! Peraí, você fechou a porta? Não! Eu tô aqui dentro, preso, velho! Ué! Quem fechou? Eu tô junto com o Freddy aqui! Vem cá! Olha, o Freddy... Ah, ele se matou! Ele se matou, mas era um Freddy... Fredbear, né? É! Dá jumpscare, dá jumpscare! Os monstros aqui embaixo da mesa! Aqui, aqui, aqui! Fred! Cara, é bem assustador, porque o... Caraca, velho! Que legal! Esse Bonnie aqui, ele abre a máscara, velho! Quando ele vai dar jumpscare, eu acho mó... Deixa eu ver o meu aqui, ó! Light! Nossa, velho! Que medo! É tipo o Freddy do lobby do FNAF 1! Olha, agora eu tô performando como se eu fosse animatório normal! Caraca, que muito legal, velho! Deixa eu ver como é que é a minha... Como é que fala? É office pose! Aí, ó! É mesmo que o meu? Ah! Caraca, velho! Mas eu tô em choque, mano! É muito bem feito, velho! Vem, que dá... O mais legal é que se você for reparar, por exemplo, assim, não sei no Freddy aí que você tá, né? Mas no meu, se eu for dar, tipo, zoom aqui, você consegue ver até o... o trequinho de alto-falante, que, tipo, pra sair o som, sabe? Olha aqui, eu vou dar o pose ali! Deixa eu ver! Alto-falante, amigo! Na boca! Tipo, o som, o reprodutor de som! Ah, que louco! É verdade, velho! É bem legal, então! Cara, bom, eu acho que a gente já viu praticamente tudo, vamos ver se a gente consegue voltar pro lobby principal pra pegar outro animatronic! Eu acho bacana, mas o fato é, cara, é... Mano, o Roblox tá muito mais à frente do que eu tinha imaginado, velho! Realmente, mano, tá muito avançado, ali é isso, eu nunca pensei que teria tudo isso! Não é, velho! Pera aí, eu vesguei porque eu tava no primeiro... Vamos morrer! Ah, é verdade! É, reiniciar e... Reiniciar! Oh! 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 Adoro! Cadê? Ele tem que ir play de novo, ok, ok, play! Animatronics, bora! Cara, mas é muito legal esse... Esse... Esse sim, Gui! Até agora foi o melhor que a gente já viu, mano! Tá, eu vou pegar agora... Vou pegar essa puppet aqui! Vou pegar puppet! Tem mais? Ou será que... Ah! Pera! Olha! Eu começo flutuando? Puxa vida! Que legal, velho! Ai, me espera! Olha aqui, Gui, a minha animação! Deixa eu ver, deixa eu ver! Calma aí que eu morri, velho! Você é quem? Eu morri! Calma aí, eu bati... Ai, eu morri de chocolate! É, eu morri quando eu entrei aí! Caraca, velho! Você conseguiu entrar? Eu consegui... Não, não como ele, mas entrei como puppet! Cara, olha a minha animação! Mano, eu preciso ver as minhas coisinhas! Deixa eu ver... Open! Ah, eu vou virar a Chica! Porque talvez aí virando a Chica... Eu consigo... Nossa, tudo escuro! Virando a Chica, a gente conseguiu entrar na cozinha! É você aqui? Sim! Olha eu! Eu sou a Marionete, velho! Ó, eu vou performar agora! Eu vou performar também! Olha isso, cara! Ah! Ixi! Olha como eu ando! Eu ando realmente flutuando, velho! Isso é sensacional, velho! Legal, tipo, é bem realista! Tipo, do jeitinho que ela anda! Vamos na cozinha? A gente não foi na cozinha, né? Mas a gente não... Ah, é! Beleza, vamos lá! É lá no final! Cara, olha que da hora aí! Nossa, o mapa parece muito diferente à noite, né, cara? Caraca, velho! Eu acho que a cozinha não tá pronta aqui! Será a verdade, hein? Eu não duvido! E esse barulho aqui, você conhece? Cadê você? Cadê tu? Tô aqui na sala onde fica a cozinha! Ai, onde é essa sala, velho? Tô na sala de segurança! Como é que você chegou aí? Aqui, Ira! Cadê tu? Não, para aí, para aí, para aí! Tá, vamos aí! Eu tô aqui! Me encontra... Ah, tá! Aqui, ó! Com esse barulho aqui, ó! Ah, maria! Eu conheço, velho! Joguei muito esse barulho aí, velho! Vou ficar aqui na minha salinha, Gui! Deixa eu ver o que tem aqui na minha salinha! Vou dar um jumpscar em você! Nossa, que daoro! Meu, você viu? Vi! É tipo, normal mesmo! O que é isso? Caraca, que legal, velho! Ah, eu gostei demais! Cara, Roblox está me surpreendendo, velho! Tô gostando de gravar Roblox, Gui! Sim, velho! Tá muito legal! Tô adorando aqui, até porque eu nunca tinha jogado Roblox na minha vida! Tô jogando aqui, acho que é a segunda vez que eu tô jogando Roblox! Uma outra, outra hoje, né? É, então! Galera, então é esse aí da Puppet aqui que eu vou me despedir de vocês! Muito obrigado pela sua companhia! Se vocês estão gostando dos três vídeos todos os dias, já sabe, deixa aí embaixo o seu joinha! Passa no canal do Mano Geek, que tá me ajudando demais! E é isso aí, eu vejo vocês na próxima! Fé em Deus! Tamo junto, valeu e fui! Faz barulhinho! Não, é esse aqui, o outro! Ah, tá! Valeu! Tchau! 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 Tchau!